Fala pessoal, voltamos para a geração do jogo do macaco, Black Myth Wokong e aqui a gente vai voltar agora, a gente achou o ponto ali para descansar e agora vamos voltar, a gente vai lá para o outro lado agora isso significa que é bem forte 462 XP, boa! mais inimigo novo, a gente cai aqui agora vamos lá esse maluco aqui é muito forte, vamos eliminar logo ele que é bem chato daqui a pouco eu volto aqui, eu só mato o inimigo aqui na frente esse aqui o verme divino desperto vamos tomar aquele vaso ali boa morre infeliz vamos deixar um espírito para a gente aqui agora monge com lâmina beleza beleza, o outro vai aparecer aqui mas enquanto ele não aparece, vamos explorar essa parte ele também é bem forte já vai aparecer já vai aparecer o olho que ficou vermelho olha ele ali boa 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 já foi tudo também já fez e agora Agora... Está dormindo? Bom, a gente pegou a lanterna já, está vendo? Causa efeito de cantico, o portador do passo fugaz aumenta um pouco o ataque, mas reduz imensamente a saúde máxima, que é o que acontece quando ativa, né? A gente pegou tudo, não tem mais nada para frente ali, agora vamos enfrentar o boss. E aí, detalhe pessoal, não pode matar esse boss antes de pegar aquelas lanternas lá, porque se matar eles vão desaparecer, porque esse bicho aqui está invocando eles. E aí você só vai poder pegar no próximo do game mais, se quiser platinar o jogo, né? E aí 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 Tchau. Caraca, tá bom meu filho. Tá bom. Não vai parar nunca não. Mostra esses riscos no chão, vai pegar todos de mim? Não vai parar nunca. Cara, o bicho tá nervoso. Nossa senhora. Vamos lá aproveitar a transformação. Nossa, perdi a transformação. Tava inteira, só que um ataque eu tomei. Vai, tá quase. Boa! Tchau. 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 Olha para que lado é, para cá? Não acho que é para cá não Acho que é meio perdido agora Olha que negócio arriscado Se não me engano para cá tem um baú Mas não é nada demais Nossa, a gente não vai deixar, a gente vai pegar, lógico Beleza, essa parte aqui eu acho que ficou 100% Essa parte aqui é bem chata, bem chatinha mesmo Mas deu tudo certo Não vai descansar, vai recuperar a energia Vamos lá Só essas duas Vamos lá Calma aí Calma aí Eu vim daqui que esses lugares são muito parecidos Tá, vamos lá Para cá agora Aumentou mano a máxima Aumentou mano a máxima Aumentou mano a máxima силь near Brincada não que esse mob aqui é bem chato Mais uma faísca 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 Vamos viajar, cadê? Pântano da Neva Branca, fazer o upgrade no porongo Programa Primeira Grupo Estou indo para o lugar errado. Estou indo para o lugar errado. Para o outro lado. Maravilha! Porongo de Lótus de Jade. Recupera o valor considerável de saúde e as cópias próximas ao usar o Porongo. Interessante. Vou comprar. Verme de Vinho Despertado. Vamos comprar. A gente está com muita avolição. Sementes de Lótus Celestial. Contrata bem. Chief Relâmpago. Vamos comprar. Vamos comprar. Deixa eu colocar isso aqui. Aumento a defesa. Aumento a saúde máxima. Vamos comprar. Porongo de Perdeu. Pode usar o Porongo. Recupera lentamente um pouco da saúde. Relaxa. Eu vou usar isso aqui. Aqui não dá mais para fazer upgrade. E aqui. Aqui. Já vai para oito direto. Aumento. O uso do Porongo. Aumento a recuperação. Eu vou deixar fazer upgrade isso aqui depois. Por enquanto deixa assim. Aumento a recuperação. Aqui não tem nada para aumentar. Aqui. Enquanto isso aí da saúde. E aí. Vou colocar esse aqui. Por enquanto. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá no porão Vamos aumentar um pouquinho o HP Minha mãe Minhas olhos não veem o dedo De as confineses de minha casa O que é que tem aqui interessante Mata tigre superiores Mata tigre superior Bem melhor isso aqui Vou pegar um desses Um desse também Calma aí Aqui é para vender Saúde máxima né 5 de 9 Aumentar 3 desses Aumentar 3 desses Mais 30 de mana De mana acho que falta só um né Chegar no máximo Oito de 9 Tá ótimo Tá ótimo Vermelho da minha área Não Aqui nada e aqui também não Vamos viajar Trilha nevada Trilha nevada Por enquanto Por enquanto eu não vou vir para cá não Vamos para o outro lado Acho que é para o outro lado Acho que é para o pagode se não me engano Vamos lá 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 Um chato Ah Não vou nem Fiquei economizando mana com ele Esse cara aqui Esse cara aqui é muito chato Isso é lucro É muito desproporcional Núcleo mental Olha que maravilha Núcleo mental Entendi Entendi um ponto aqui do lado do outro já Acabei de sair de um ponto Já tem outro aqui em cima Acabei de sair de um ponto Se fingindo de morto hein Se fingindo de morto hein Bom Foi daqui que eu vim Estar de morto 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 inimigo novo o Opa! Corre! Nossa! Isso aqui é chato! Muito chato! Quase congelou! Meio diferente isso aqui! Ah não! Isso aqui eu já enfrentei! Misericórdia! Cura! Ué! Ué! Não congelou! Não congelou né? Paralisou! É! Ele foi mais chato do que de costume dessa vez! Tô meio perdido esse lugar que é muito grande! Deixa eu ir avançando e subindo! Ou não! Não! Deixa eu olhar logo aqui pra baixo! É muito igual o lugar! Você não sabe muito bem onde você tá indo! Então que já foi! Não! 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 Deixa eu usar o porão, eu não vou brincar não Vai que dá ruim, já querendo economizar sem necessidade Não, 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 não Aqui foi de onde eu vim Bom, vamos subir lá agora Até o final Se não me engano tem um nó lá em cima Vamos lá Não, 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 não Não, 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 não Fiquei com gelo Vamos apelar por que o dano do gelo está forte! Puta, ainda apareceu outro! Que maluco chato! Fiquei com gelo! 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 Dormido, develado, procurando o guai não é uma tarefa simples. Você tem algumas habilidades, mas essa terra com o chão. Lá de preparação pode ser o seu descanso. A reunião nossa é destinada. E é meu trabalho para ensinar você esse pequeno trick. Eu sou extraordinário! Como é meu fã. Ele te ajuda com necessidade, com maldade, ou frosfite. Visto, Iauwais. Nenho vai dar para dar nai. O anel de fogo, circular dentro, desenhado pelo bastão, fornece recuperação rápida dentro dele. Interessante. Como é que faz? Porque ele não ensinou. Ganhei, mas... E a explicação do guia aperta? Tem que olhar nas opções. Tem mais nada para cá? Acho que não. Hum... Deixa eu ver o que mais vou colocar aqui. Vou botar nisso aqui. A velocidade de recarga das posturas. Interessante. O anel de fogo. Ah, no lugar do mobilizar eu posso usar o anel de fogo. A proteção contra frio. Proteção contra frio. Prepara você para um confronto. A recuperação dos efeitos, bebidas melhoradas. Ah, interessante. Enquanto você consegue soltar suas magias, e isso e aquilo, você fica dentro daquele anel de fogo e fica protegido. Aqui vai ter um boss de sequência, então descansa no santuário. Melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer o seguinte pessoal, vou ficando por aqui. Aqui na frente vai ser o boss. Próximo vídeo a gente enfrenta ele. Se você gostou curte, compartilhe, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.